Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, passando aqui pra convocar você e todos aqueles que acreditam na obra de Deus, nesta obra, que tem mudado a vida de tanta gente. Eu posso até ilustrar, durante essa minha fala, colocar aí, abrir uma janela, né? E mostrar pessoas aflitas chegando, que chegaram e que oraram conosco estando no hospital, no presídio, na penitenciária ou em casa e que constantemente têm recebido o auxílio, benefício da parte de Deus, socorro da parte de Deus. São muitas as pessoas. E nesse momento, quem está precisando de socorro é Deus. Ah, muita gente deu risada agora, não é verdade? Tem gente que ficou sem entender. Espera aí, após. O senhor está me dizendo que Deus precisa de socorro? Não o próprio Deus, mas a Bíblia diz, em Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 23. Aliás, eu vou ler pra você, pra você entender melhor. Juízes, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Quem foi que disse? O anjo do Senhor disse, pra que o profeta amaldiçoasse a cidade de Meroz. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Mas qual a razão? Aí diz assim, no versículo a seguir, ó. Versículo 23. Amaldiçoai duramente os seus moradores. Porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Não vieram, porque não vieram em socorro do Senhor, vírgula, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Isso é no tempo de Barak. Barak era o líder de Israel, tá? Foi líder em Israel. E o povo de Israel estava numa batalha, numa batalha terrível. E, é claro, Deus era com eles. E nem eu, nem você, ninguém de nós consegue imaginar Deus pedindo socorro ou precisando de socorro. Deus precisa de socorro pra quê? Me responda. Deus fica doente. Fica doente? Não. Deus, ele precisa de recurso financeiro. Ele, Deus? Não. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono dos céus e da terra. Deus, ele precisa de auxílio pra vencer qualquer adversário que se oponha a ele. Qualquer um que se faz inimigo de Deus. Deus precisa de ajuda e socorro? Também não. Então, me explica essa palavra. Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 23. Ele manda amaldiçoar toda uma cidade. Por quê? Porque quando os heróis do Senhor, os soldados de Israel, o povo de Deus lutava, eles precisaram de apoio dessa cidade. Precisaram de água, de comida, de mantimento, de abrigo. E a cidade de Meroz não fez. Não prestou esse socorro, essa ajuda. Não estendeu a mão. Aí, o anjo do Senhor diz assim, amaldiçoai a Meroz. Amaldiçoai duramente os seus moradores. porque não vieram em socorro do Senhor, Senhor Deus. Em socorro do Senhor e seus heróis. Provavelmente, você nunca pensou, nunca imaginou, que algum dia Deus pudesse ter pedido socorro a alguém, ajuda a alguém, ou que Deus tivesse alguma necessidade. Claro que não. E não tem mesmo. Mas é a obra de Deus. É o povo de Deus. São os que servem a Deus. Deus, ele dá a oportunidade para que participemos da sua obra, para que socorremos a sua obra. E ele recebe esse socorro como se fosse para ele. Tá? E aí continua. Aliás, por isso que lá em Malaquias, no capítulo 3, diz que havia um memorial. E nesse memorial estavam os nomes daqueles que se lembram do Senhor, que se lembram do seu nome. Os que se lembram da obra de Deus, se lembram de Deus, os que prestam socorro à obra de Deus, eles ficam no memorial de Deus. Deus não os esquece jamais. Tá? E aí ele diz assim, Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E aí a palavra diz aqui, a palavra de Deus, em Juízes, Velho Testamento, capítulo 5, a partir do versículo 23, Deus através do anjo, o anjo representando o Senhor, o próprio anjo. Ele diz para o profeta amaldiçoar o povo da cidade de Meróis, porque não vieram em socorro de Deus, ou seja, do Senhor, da obra do exército de Deus e dos seus heróis, dos seus soldados. Agora o versículo 24, olha que interessante, diz assim, Bendita seja sobre as mulheres, Jael. Jael é uma heroína, né? Que lutou e derrotou a Cícera. Jael era uma heroína. Agora sabe por quê? Olha só, Bendita seja, quer dizer, seja a mais abençoada das mulheres, a Jael. mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Elas vivem em tendas. Agora, olha a razão, olha o motivo pelo qual o anjo estava abençoando a Jael. A mulher de Éber, tá? O queneu. Olha a razão pela qual Deus estava abençoando essa mulher. O anjo falou, o mesmo anjo que mandou amaldiçoar o povo de heróis, porque não prestou socorro a Deus, ao Senhor, e nem aos seus soldados, seus heróis, a obra de Deus, ele mandou abençoar a Jael. Ela diz, Bendita seja, Jael, sobre todas as mulheres, a mais abençoada das mulheres. Porque, quando o povo de Deus pediu água, os soldados, a água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes, lhe ofereceu nata, tá? Ela estendeu a mão. Quando aquele povo pediu água com sede, pediu mantimento, pediu apoio, ela, em vez de dar água, ela deu leite com nata, deu nata de leite, proteína. e ela, então, foi abençoada, foi bendita, e lutou também. Então, é interessante, quando você presta socorro à obra, quando você estende a sua mão para a obra, Deus, ele responde e socorre você. E nesses próximos dias, a obra precisa do seu socorro, precisa da sua ajuda, precisa da sua mão estendida. e se você percebe o significado dessa palavra, se você entendeu, pediram a esta mulher água para beber, ela não deu só água, ela deu nata de leite, ela deu leite e nata, que é a gordura do leite, que é a proteína pura, calça e proteína. O leite é um dos alimentos mais ricos que existem, contém muito calço e proteína. E ela ofereceu a nata do leite, a gordura do leite, que era o que faz o requeijão, o queijo, para aquele povo cansado, fadigado, dolorido, de tanto lutar, ela não deu só água, mas deu leite com nata, deu nata de leite. Eu que sou da roça, normalmente quando eu vou beber leite, eu procuro a nata. E olha que interessante, aí o anjo falou, abençoa esta mulher, que socorreu o Senhor, ela nem sabia que estava socorrendo a Deus, e quando você faz para a obra, quando você estende a mão, quando você socorre, a obra de Deus, é a Deus que você está socorrendo. Tem muita gente que não entende isso, mas só tem essa passagem que diz que Deus pediu socorro, só tem essa passagem que diz que o Senhor não foi socorrido por Merós, pelo povo de Merós, e nem os seus soldados, nem os seus heróis, não. no evangelho também, quando Jesus diz assim, vinde benditos de meu Pai, para o reino dos céus, para a vida eterna, para o lugar que está preparado antes da fundação do mundo. a salvação no dia do julgamento, porque eu tive fome, Jesus fala, eu tive fome e me deixo de comer. Jesus tem fome? Deus tem fome? Quando Jesus estava em forma humana na terra, tudo bem. Mas e hoje? Jesus tem fome? Deus tem fome? Tive sede e me deixo de beber. E assim vai. Aí depois ele explica, mas quando foi isso, Senhor? O Senhor teve fome? O Senhor teve sede? O Senhor teve necessidade? Ah, quando oferecesse ajuda a um desses meus pequeninos. Imagina a obra de Deus que alcança tanta gente, socorre tanta gente, abençoa tanta gente. Então, abra o coração. Abra o coração. Estenda a sua mão para a obra de Deus. Você vai ver o poder de Deus manifestar a grandeza de Deus. Tá bom? Então, é muito importante que você ajude a obra. Estamos chamando uma massa humana para honrar nesses dias. Manda um pique, está aí no rodapé do seu vídeo com cem reais, ou duzentos, ou quinhentos, ou mais. Ajude. E você vai estar socorrendo. Você será uma pessoa bendita. O próprio anjo do Senhor vai dizer isso. Vai te abençoar. Como foi na vida de Jael, dessa mulher abençoada, que quando pediu água, o povo de Deus, ela deu nata de leite ali da fazenda dela, da produção dela. E ela lutou também. E quando o povo de Deus não foi socorrido, Deus recebeu isso como se fosse para ele. Ele não foi socorrido por Meroz. Ele disse, amaldiçoai os que não socorreram a obra de Deus e abençoai os que socorram a obra. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado por tudo. Abençoa o teu povo e os teus filhos. Cuida deles, guarda-os, prospera-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os sete mil que não se dobram. Abençoa os desinistos, os fiéis da obra. E levanta o mar de gente, uma multidão para socorrer. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus.